E aí turma, essa é a continuação do vídeo anterior Aí eu vou tá agora mostrando pra vocês Vacinando eles enquanto a turma ali tá tomando água E a gente vai tá colocando eles aqui pra dentro Organizando o hall aqui pra tá vacinando Ô Ora Ô Ô Acá Ô Deixa o Wilton vir pra cá, vem seu Wilton Vem pra cá Fora Pra cá Ô Ô Ô Empurra lá, manda Ô E põe o outro logo lá Sai daí Sai daí Bora Ô 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 Oi, ai, ai Oi, ai, ai Master LP vermi ficou Ourozinho 3 segundos A gente está com o vermíclo e os outros estão com a vacina. Aqui tem serviço para todo mundo, dois na pistola, tirando o número. A gente está com a vacina. 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 Vem cá, Dingo. Dá um oi para a turma. Oi, turma. Oi, turma. Prontinho, turma. Acabamos de terminar aqui. A última etapa aqui. E a gente vai soltar logo no pasto aqui na frente. O pasto ali naquela manga ali na frente já. Vou estar finalizando o vídeo por aqui mesmo. O viado aqui. O viado é a vacina. O viado quer colocar com boi. Vendo com a vacina solteira. Só o filé. Aí, turma. Vocês que estão inscritos aí no canal da Amanda Ataíde, dá uma passadinha lá. Escreve no canal dela. Confere lá que a gente está na equipe aí. Amanda Ataíde, Xingu Rusco e Fernanda Ataíde. Está fazendo vídeo para vocês aí. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal da gente aí. Deixa o like. E valeu. Até o próximo vídeo.